Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Se está difícil para a Harley Davidson, que é uma marca prêmio, imagine para as outras. Coloca a imagem aí, produção. O pessoal se reuniu e reivindicou desconto. Parênteses para dois pedidos diferenciados. Deixar o like no vídeo, colocar um comentário para me dar o feedback do que vocês acham desse vídeo mostrando os descontos. Esse é o coordenador que foi pedir os descontos para a Harley Davidson. Montaram suas motocicletas, fizeram uma motocicleta e conseguiram um desconto em várias motocicletas senhoras e senhores. Vamos mostrar, me coloca um feedback no comentário, o que vocês acham desses vídeos mostrando a guerra de preço. A primeira motocicleta é a Nygstam, desconto de 22%. Preço comum, R$128.800.000, a moto caiu para R$99.800.000, essa linda motocicleta que a gente vê aí, uma monoposto. Suspensão dianteira convencional, freio a disco na dianteira e na traseira. Agora vamos para a Nygstam especial, a biposto. Aí está, um desconto de 15%. Preço convencional, R$145.800.000, com desconto R$122.800.000, aí está a motocicleta que eu falei. Essa já é uma biposto. E esse escapamento também está muito bonito. A frente dessa motocicleta também é bonita. Mas para mim, a mais bonita vem agora, a Sporta Esso. 17% de desconto. Preço comum, R$165.800.000, o ian. Preço com desconto, R$136.800.000, nessa bonita motocicleta troncuda, encorpada e monoposto também. Freio a disco na dianteira e na traseira. Vamos para a Panamérica agora, a R$1250.000, desconto de 14%. O preço comum é R$206.800, o ian. Com desconto, R$176.800, nessa bonita motocicleta. Um ADV da Harley Davis. Mudou o conceito da Harley Davis. Vamos agora para a Panamérica, R$1250.000, especial. Aí está ela, senhoras e senhores. Um desconto de 12%. O preço comum é R$241.800, o ian. Com desconto, R$211.800, o ian. Nesse bonito ADV da Harley Davis. E como eu penso sempre, o primeiro hoje em dia, eu vou pedir para botar comentários, para me dar um follow-up, para me dar um feedback de como está a aceitação dos vídeos dos descontes. E do fundo do coração, obrigado por assistir os nossos vídeos. E do fundo do coração, obrigado por assistir os vídeos.